Debaixo do olhar intercessor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, hoje nós rezaremos o quarto dia da novena, debaixo da graça de Deus, e pedimos a intercessão de Nossa Senhora pelas nossas necessidades. Rezemos com perseverança, hoje é o quarto dia e precisamos ser fiéis até o último dia desta novena, confiando na intercessão da Mãe do Céu. Rezemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Apresente as tuas intenções para este quarto dia de Nossa Novena. Ó espelho de pureza, Imaculada Virgem Maria, eu me encho de suma alegria ao ver que desde a vossa conceição foram em vós infundidas as mais sublimes virtudes e ao mesmo tempo todos os dons do Espírito Santo. Dou graças e louvo a Santíssima Trindade, que com estes privilégios vos favoreceu. E suplico-vos, ó benigna Mãe, que me alcanceis a prática das virtudes e me façais também digno de receber os dons e a graça do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, fortalecei-nos na morte. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Terminamos agora este quarto dia de nossa novena, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva, compartilhe com outras pessoas e permaneçamos sempre unidos na oração. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.